A subsede em Piracicaba da APUSP promove a Assembleia Regional Virtual neste sábado, dia 12 de março, para debater e mobilizar a categoria para o desenvolvimento de ações voltadas à defesa do magistério. A Assembleia acontece a partir das 14 horas e as inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp número 1934336956, esse que está aí na tua tela. O objetivo é de também mobilizar a categoria para o Dia Nacional de Mobilização da Educação e de Luta pelo Reajuste com Paralisação. No próximo dia 16, com ato público, às 14 horas, no vão livre do MASP, em São Paulo. Na pauta, a Assembleia está a defesa da carreira do magistério e subsídios jamais com reajuste salarial de 33,3% correspondentes ao reajuste do piso nacional salarial. Na perspectiva do cumprimento da meta 17 do plano nacional e do plano estadual de educação. Na pauta, também está o não ao subsídio, assim como a defesa de, no máximo, 25 alunos por sala de aula, pela contratação imediata de professores e funcionários pelo Estado e a não terceirização e pelo fim da contratação precária dos professores da categoria O. Na Assembleia, também, será debatida a garantia de direitos e condições de trabalho aos professores das escolas do Programa Estadual Integral, o PEI. A nossa luta também é pelo fim do confisco salarial de aposentados e pensionistas, completa a professora Bebel, já convidando a todos para a segunda marcha estadual de aposentados no dia 25, que acontecerá a partir das 10 horas da manhã em São Paulo. É hora de nos unirmos e cobrarmos os nossos direitos, completa a presidenta da AP UESP, a professora Bebel.